Bom galera, muito boa noite a todos vocês. Bem-vindos a nossa LKB Live de número 38. Meu Deus, foram altas lives. Eu sei, tem gente que já não acompanha tanto, outros que gostam de acompanhar, outros que esperam ficar lá no site para ver a hora que está com mais tempo. Mas o importante é que a gente está aqui para compartilhar conteúdo de kaisurf com vocês. E essa é a nossa primeira live na terça-feira à noite. Pois é, a gente vinha com uma programação aí nas quartas, né? E hoje a gente começa o mesão de setembro, às terças-feiras, 20 horas. Então a partir de agora acompanhem LKB Live e assim. E aquele detalhe, né? Se você faz tempo que não entra, ou enfim, o negócio é entrar lá diariamente. LocalKiteboarding.com, seu pico de kite na web. Lá no nosso website você vai encontrar notícias diárias aí sobre a cena do kitesurf, lançamento de equipamento, eventos, atletas, tudo sobre o lifestyle do esporte que rola no Brasil e no mundo. Inclusive, alguns eventos começaram a rolar já. E a gente vem cobrindo a galera aí no Ceará, em vários lugares. Então vale a pena ir lá dar uma olhada no que está rolando, beleza? Galera, e é o seguinte, né? Aquela história, dedinho no avião, comentário aqui, manda um salve. E vai mandando um salve da onde vocês... Ó o Leleu, Leleu, tá no Brasil, rapaz? Miller Moraes, boi na área aí, ó. Vai ver o brother, grande Miller. Viajou, né, cara? Porra, meu irmão. Show de bola. Todo mundo muito bem-vindo aí. E vai mandando um salve da onde tá falando. Fiquem à vontade pra fazer comentários, perguntas pertinentes aí. Sobre o nosso tema, sobre a nossa pauta. E tamo junto, beleza? Vai mandando, vai mandando o convite, compartilhando com a galera. E deixando o papo pra lá agora, o negócio é o seguinte. Nós vamos falar com um Big Rider de verdade hoje. O cara pega altas ondas, veleja muito, veleja muito. Curte demais uma aventura, certo? Nós vamos falar com o Eduardo Fernandes, o nosso rato. Todo mundo conhece o rato. Rato, tô te chamando por aí, meu irmão. Salve, salve. Aloha, meu parceiro. Tudo na paz? Tudo na paz, vele. E você? Também, graças a Deus. Tudo certo, tudo tranquilo. Uma chuvinha aqui hoje, nessa terça de live. Pra levar um conteúdo, pra levar a kitesurf pra galera online. E é isso aí. Tudo na paz por aí? Tudo certo, brother. Maravilha, cara. Maravilha. Mestre, primeiramente, muito obrigado aí pela disponibilidade. Pela vibe de falar com a gente, trocar essa ideia, compartilhar um pouco sua experiência e aventuras aí. E queremos saber onde você tá, como é que estão as coisas por aí, como é que tá a vida. Cara, agora, nesse momento, eu tô no pré-á, mais precisamente no Rancho do Peixe aqui. Enfim, no Ceará. Começando uma nova jornada aqui, oportunidades profissionais novas e tal. E muito vento, muito vento, meu velho. Pense num lugar que venta, é o tal do pré-á, viu velho. Pense. E é isso, velho. Tô, depois dessa temporada louca que eu fiz aí, da trip, da travessia, e depois temporada de lençóis, passei um tempinho em casa e cheguei aqui ontem, na realidade, e é isso. Tô na área. Maravilha. Conseguiu dar um pulo em casa, então, velho? Do Maranhão pra casa? Sim, passei alguns dias. Com a família? Sim, alguns dias em casa com a família, com certeza. Me reenergizar e, enfim, pegar aquela vibe da família, das pessoas que a gente ama, pra ganhar forças e continuar na jornada, né? É isso aí, na luta, meu amigo. Porra, você sabe que é estranho, né, cara? Eu sempre te vejo na praia, cara, quando a gente tá junto, o cara tá todo encapuzado, ó, tudo escuro, cara. Pois é, meu velho. Tá fantasiado, meu amigo. E agora o cara tá aí, todo cabelo penteadinho, olha lá e tal. Nossa, isso é uma maravilha. É isso, é isso. Que legal, que legal. E coisa boa vindo pela frente, né? Imagina aí que tá aí no pré-A, vai dar as próximas jornadas aí. Com certeza, com certeza. Show de bola, show de bola. Galera, seguinte, pra quem tá entrando agora, nós estamos falando com o Eduardo Fernandes, também conhecido, né, como o Rato. Big rider, instrutor de kite, viveu aí uma longa trajetória, acompanhou toda a história do kitesurf. Atualmente ele é campeão do surf sem fim, é campeão, é capitão do surf sem fim. E um baita aventureiro aí, que vai ser o foco da nossa conversa aí mais pra frente. A galera dando um salve aí. E é isso aí, cara. Bom demais estar aqui, batendo esse papo contigo. Rato, seguinte, pra dar uma contextualizada na galera, cara. Você sabe que as nossas lives, na verdade, vem já de uma série de lives aí. E o interessante é que elas ficam salvas lá no nosso site. E isso gera um acervo, meu, de informação muito legal, né? Então, pra dar uma contextualizada aqui em quem é o personagem, né, cara? Eduardo Rato Fernandes aí na cena do kitesurf, queria saber um pouco sobre a sua história, meu irmão. Começando, por quantos anos tá aí o grande capitão? Tá com quantos anos, cara? Tom Gromit de 48 anos. Experiência, pô. Hora água, meu irmão. Irado. Que legal, Rato. Que legal, cara. E fala pra gente, cara, essa história. Bom, antes do kite, onda, né? Antes da gente começar a entrar no kite. Desde os 14 anos eu comecei a competir, entre aspas, profissionalmente no surf. E minha vida toda fui profissional de surf. Até conhecer o kite surf. Foi mais ou menos no final da minha trajetória, assim, do surf. Ainda passei algum tempo, ainda, viajando pra surfar no início do kite. Mas depois acabou que o kite virou profissão e o surf virou hobby. Vamos dizer assim. Enfim. Mas é isso. Perfeito, cara. E fala pra gente como é que foi esse início, cara. Onde que foi? Como é que foi? Através do quê? Esse primeiro contato com o kite que tu falou. Puta, meu. Essa parada é sinistra. Veio pra ficar mesmo. É muito curiosa a minha história no kite. Porque, em determinado momento, em 1998, eu tava no Havaí, ali, temporada de surf, né? Temporada de Hawaii. E aí, pô, tava uma semana de Conan Wind, que é o vento ruim lá no North Shore. É um vento transversal, assim, que mexe o mar todo. Então, tava uma semana ruim de surf. E aí, eu tô ali na frente do backdoor, off the wall, ali, sentado na praia, fazendo lanche. Nunca mais eu me esqueço isso. Aí, chegou o Burle e o Guilherme Grosz, que era um super surfista da época também. Foi campeão carioca e tudo. E os caras chegaram pra mim e falaram, cara, essa semana vai ser uma merda. Vai ser só vento cona e tal. Vamos nessa pra mal e aprender kite surf. Aí, eu falei, meu irmão, vocês estão loucos, né, brother? Pô, vou sair daqui do North Shore, paraíso do surf, pra ir, porra, empinar pipa em mal e tá maluco. Com isso, eu tinha visto, assim, algumas vezes o Robynash passando de dar um indie, porque nem orçava. Tu tem uma ideia, nessa época, o Robynash passava de dar um indie com um jet atrás, junto com ele, né, andando de kite. Uma parada bem diferente e louca, assim, na época. E aí, tipo, o meu primeiro momento, assim, foi de repúdio, né, velho? E aí, os caras foram, aprenderam, começaram e tal. E no outro ano, no ano seguinte, eu tava em outra trip de surf lá em Mentauai e tava com o Calunga e tava com o João Maurício Jabu, que é um carioca que mora no Havaí, surfista fera, já mais velho um pouco, que veleja de kite também. E eles dois já velejavam. E aí, pô, a gente tinha feito uma sessão de surf animal, num pico irado, só a gente no barco e tal. E depois dessa sessão, enquanto a galera toda falava da sessão, o João e o Calunga só falavam de kite. Aí eu falei, brother, tem alguma coisa errada. É, eu falei, tem alguma coisa errada, velho. Eu vou ter que começar nessa parada. E aí, quando eu cheguei em Recife, final de 99 ali, eu já colei num brother meu que tava com o kite, começando a aprender o Fred, o Fred Blodder lá da El Loco, um super amigão, que é um dos pioneiros do kite também. E tava com o kite de duas linhas, foil, com o kite, meu irmão, naquela época, aquele primeiro hípica que lançou de duas linhas com a barra de um metro. E, meu irmão, colei no cara e aí, meu irmão, com três semanas, enfim, já comprei um kite e já fiquei louco na parada. Mas a pilha, mais ou menos, foi essa da galera, entendeu? Irado, irado. Então foi os doidão, não, vamos pegar essa maior pila-pipa lá do outro lado, porque vai estar, não vai rolar surf mesmo. Pois é, eu ignorei na época. Eu me arrependo, porque eu ignorei na época. Eu só fui aprender um ano e pouco depois e os caras já estavam muito na minha frente na época. O Calunga, o Burli, o Guilherme, os caras já estavam, meu irmão, andando muito na minha frente. Mas aí também, quando eu comecei, foi loucura, velho. Eu montava o kite quando acordava. Eu era surfista profissional, então minha vida era esporte. E aí, cara, eu acordava às sete horas da manhã, montava meu kite na praia, com ou sem vento, o equipamento ficava montado. Porque qualquer ventinho que desse, eu entrava e tal. Enfim, foi muita loucura. Que doideira, que doideira, cara. E a transição, surfista profissional, né, trabalhando com esporte, é a transição do kite pra vida profissional, cara. Foi como atleta também ou já foi através de outra coisa? E foi mais ou menos em que tempo? Cara, na real, logo quando eu comecei, tipo, com três meses, assim, de velejo, eu já tava velejando bem pra caramba, eu não sabia andar com a base ao contrário, eu só andava de toe side, porque surfista repudia o outro pé, né? Então, eu demorei seis meses pra começar a andar com a outra base, só pra tu ter uma ideia. Mas com três meses eu já dava, tipo, back loop, front loop, aprendendo por telefone, ligava pro Miller, pro Calunga, enfim. E aí, toda vez que eu chegava na praia, alguém chegava pra mim e dizia, cara, onde é que eu aprendo isso? Como eu aprendo isso? E aí eu, meu irmão, esse negócio, eu vou ganhar dinheiro com isso. E aí, rapidamente, já me agilizei, fiz uma parceria com a galera da Neste do Brasil. Já tava, meu primeiro kite já foi no Neste. Então, meu irmão, eu sou um cara que, desde o início, tô usando o Neste desde sempre. Neste na venda. É, exatamente. Aí fiz uma parceria com os caras, já peguei um equipamento pra dar aula, duas linhas. Era aquele AR 3.5. Então, comecei... Aí comecei a dar aula muito rápido, assim. Tipo, com cinco meses que eu tava velejando de kite, eu já tava dando aula de kite. E comecei ensinando dois amigos. E aí começou uma procura. E aí a parada bombou, velho. Os primeiros anos, assim, até 2005, era absurdo o movimento do kite. Era absurdo. Absurdo, né, cara? Lá no começo, esse boom veio com força total, né, meu? Isso. Até investimento, cara, em evento. A ótica que os caras colocaram foi bem interessante, né? Depois que deu aquela... Exatamente. E mudou um pouco. E aí, como eu já era atleta também, apesar de, na época, eu era free surfer. Eu já não competia mais no surf. Eu só fazia filmagem, viajava pra fazer filme e foto. Mas como eu tinha esse histórico de profissional de esporte, quando eu comecei no kite, já comecei aí pros campeonatos, aí comecei a me destacar também. E aí, pô, depois que começou o kite wave, então nem se fala. Na época, tipo assim, eu fui... É, eu fui um dos... Assim, pra não falar o primeiro, eu fui um dos primeiros caras a usar a prancha de surf. Prancha que eu uso pra surfar, pra andar de kite. O último brasileiro que eu competi, todos os atletas de alça, e eu era o único sem alça, né? Quando eu fui... Em 2006, já que eu fui vice-campeão, perdi pro Guile. Mas eu já andava sem alça, né? Enquanto todo mundo ainda usava alça e tal. Mas aí, depois de 2005, 2006, aí eu comecei a focar mais na escola mesmo, em trips e tal. E aí, comecei a deixar um pouco de lado as competições. E aí, foi justo essa época que você falou que o esporte, em questão de eventos, assim, começou a dar uma enfraquecida e enfim. Boa, boa. Pô, que legal, cara. Então, você pegou, na verdade, isso aí. Desde o começo, toda a história, toda a trajetória lá fora, quando a parada tava até ela acontecer aqui dentro, nessa época áurea, né? Todo mundo fala os tempos dourados do kitesurf lá no começo, quando chegou e tal. E a galera, olha, o Miller falou que foi ele que se botou tudo pra andar nessa coisa aí, cara. Irmão, se foi ele que me ensinou a andar de kites, eu não sei. Mas que foi eu que ensinei ele a surfar, fui. Ah, faz aí, Miller. Show de bola, Rafa. E, atualmente, o capitão do surf sem fim, né? Vem focadão aí nos coachings e guia, né? Das trips e tal, com toda a parte de gerenciamento de segurança e risco da galera na água e tal, fazendo isso daí. E tá aí, né? Praia, daqui a pouco rola mais umas aventuras. É isso aí, é. Nos últimos anos, tenho me dedicado muito a... Eu sou meio, assim, eu sou formado em salvamento dentro d'água e salvatagem com jet e tal. Sou meio psicopata de segurança. E depois, ainda mais que eu colei com o Gervini, com os trabalhos da ABK e tal, que eu fiquei mais ainda. E aí... Eu só queria, né? Enfim, e aí, pô, eu me identifiquei muito com esse trabalho de segurança nos downwinds e tal. E, pô, já tenho esse instinto de aventura também, desde sempre viajar para os lugares mais inóspitos do surf. Já fazia isso no surf. E aí, com o kite, depois que eu comecei a fazer os downwinds também, abriu toda essa possibilidade para mim de poder navegar e viajar por dentro d'água. Ainda mais com todos esses procedimentos e padrões que eu gosto de fazer com relação à segurança. E aí, me agarrei com isso e tô aí desenvolvendo cada vez mais. E, assim, sempre dando coaching e tal. Hoje em dia, eu não ensino mais o kite surf do zero, mas eu trabalho muito com a galera que já veleja. Então, fazendo coachings de wave, enfim, todo tipo. Principalmente de foil. E, atualmente, assim, tô começando a me dedicar bastante ao wing, que é um esporte que eu me identifiquei muito. Olha aí! O surf foil foi uma coisa que salvou minha vida. Eu adoro o surf foil. Transforma os mares ruins em sessões de surf muito legais. E aí, o wing complementa. Dá para você velejar fazendo surf foil. E aí, é muito legal. Eu tô bem motivado aí com o wing agora. É, tá chegando forte, cara. A gente vem, assim, a galera do wing brilhou os olhos também. A hora que viu a parada chegando, fez uma mescla. A galera que já tava no foil, no kite, né? Também já brilhou os olhos ali pelo compacto negócio. Pô, sem linhas, meu. Então, tem uma galera mesmo se jogando aí. É, eu sou louco por prancha, né, velho? Tudo que aparece de novo, eu não perco nada. Eu aprendi a andar de windsurf depois que eu já fazia kite. Não perdi a chance quando eu tive. Então, eu ando de wind também. Faço toe-in, skate. Enfim, prancha comigo. Não pode aparecer nada novo que eu quero fazer, velho. Show de bola. Show de bola, cara. E falando um pouco de aventura, então. Acho que a galera aqui, o Dom Kitesurfing, inclusive, mandou diretamente aí do Cumbuco pra gente já uma pergunta referente à sua aventura e tal. A galera tá querendo saber. A gente acompanhou, inclusive, pô, muito obrigado mais uma vez aí de estar parceiro com a gente. Ali caber, pô, ali caber junto contigo nessa sua última aventura que foi em busca de conexão, né, cara? Isso aí. E, pô, foi sensacional e é dela que eu quero, que a gente quer escutar aqui. Antes de saber especificamente dela, Rato, queria saber o seguinte. Você já tinha feito alguma aventura, alguma travessia, né, mais especificamente falando, né, de tamanho porte, vamos dizer assim? Porque, enfim, a gente sabe que você tá direto na água, fazendo os trajetos, as rotas e tal. Mas um plano big, assim, já tinha rolado? Cara, aventuras dessa dimensão, assim, sozinho. Eu nunca tinha feito nada parecido. Eu já tinha me aventurado muito sozinho na região dos Lençóis Maranhenses. Eu atravessei os Lençóis de todas as formas que eu sei imaginar. Enfim, mas é uma área relativamente pequena. Apesar de dar pro cara se dar mal e tal, mas são travessias de dois dias, né? Então, fazer uma travessia realmente de 16 dias. Foram 17, mas um dia eu fiquei parado, descansando, quando eu cheguei em Atins. Mas fazer uma travessia de 16 dias, eu, assim, nem imaginava que um dia eu fosse fazer. E foi uma coisa, foi uma aventura muito louca e agradeço o Covid por ela. Porque foi uma coisa, foi o fruto do Covid. É, cara, mas é isso aí, cara. A gente fazendo, tirando água de pedra, tirando e enxergando o lado bom das coisas. Eu queria entrar justamente pra gente começar a falar, né, da sua aventura que você nominou. E a gente conversou um pouquinho, mas pra deixar registrado aqui, pra galera que tá aí entender também, né? Em busca de conexão. Eu queria que você começasse dizendo, fruto do Covid, como que foi o processo, essa tomada de decisão, cara? De sair nessa empreitada alônia, assim, sozinho, pra fazer essa aventura. O que que pintou na cabeça, no espírito, na alma? Qual é que foi? Cara, o que aconteceu, assim, ano passado foi um ano maravilhoso pra mim, profissionalmente. Tive várias conquistas, foi muito legal. E, bem, eu, há 15 anos, eu tinha uma pousada lá em Recife, em Portigalinhas, né, no Pontal de Maracaípe. E com toda essa história do Covid, cara, balançou muito a história lá e a gente acabou encerrando o negócio. Enfim, 15 anos de dedicação da minha vida, né, pousada, restaurante, escola, kite point, tudo que eu tinha lá. E tava encerrando um ciclo, né, cara? Um ciclo ali. E aí, pô, em contrapartida, eu passei alguns dos melhores meses da minha vida confinado em casa com a minha família. Pra quem não sabe, eu sou casado há 23 anos e tenho quatro filhos, né? Então, eu nunca tive a oportunidade de passar quatro meses trancado dentro de casa com meus filhos e com minha esposa. Por mais próximo que a gente fosse, por melhor que era a nossa relação, eu acho que muita gente viveu isso. A gente realmente ficou dias sem sair de casa, né? Nem pra fazer compras, nem nada, porque já tava abastecido, enfim. Então, foi um convívio, assim, incrível, onde a gente redescobriu nossos laços e a nossa união e tal. E no meio dessa pandemia e de tudo que tava acontecendo comigo profissionalmente, né? Eu tava super perturbado, né, de tá encerrando ali um ciclo de 15 anos e tal. E eu tinha alguns grupos no Maranhão no começo de agosto, né? E aí, toda essa história de, meu irmão, distanciamento social, aeroporto, a mão roubada, vai pegar covid, o caramba e tal. E, ao mesmo tempo, a turma, que eram os meus clientes que estavam nos grupos lá, a galera, não. Ninguém cancelou passagem. Vamos manter as rotas, vamos manter a parada. E aí, cara, eu resolvi manter. E aí, com tudo que tava acontecendo, eu sabia que eu ia ter que mudar de vida. Eu tinha uma atividade profissional de 15 anos que tava encerrando. E, ao mesmo tempo, muitas oportunidades aparecendo pra mim aqui no norte, né? No norte e nordeste aqui, pra Ceará, Piauí e Maranhão. E aí, no meio dessa pandemia, deu esse estralo que eu falei, meu irmão, eu vou pro Maranhão, mas vou de kite. Vou sair daqui da minha casa e vou de kite. Isso, tipo assim, isso foi no meio de maio, mais ou menos. E no meio de maio, ali, quando a gente tava com os dois meses de pandemia. E aí, eu decidi fazer isso e tinha tudo a ver com surf sem fim, que eu já tava trabalhando e tal. E aí, eu tava precisando... Tava precisando de um reforço. De me reconectar com os meus valores, sabe, velho? De passar um tempo sozinho no mar, com as ondas, com o vento, com as pranchas, com o foil. Que é uma coisa que me move muito hoje, a parte motivacional de praticar esporte. O foil, assim, me ajuda muito. Me motiva muito a estar praticando esporte. E, cara, eu... E aí, começou esse contexto. E aí, eu falei, caramba, vou meter bronca, vou fazer um plano. Vou, enfim, inspirado muito também no André, no André Pena. Que, pô, faz essas aventuras loucas dele sozinho. E eu falei, pô, eu faço minhas aventuras e tal, mas tá na hora de eu fazer uma parada também, né, maior e tal. E aí, cara, comecei a... Eu sou... Tenho essa aptidão pra planejamento e tal. E aí, comecei a fazer um trabalho minucioso. E aí, pô, deu no que deu. Deu tudo certo. Perfeito, cara. Perfeito. Essa daí, inclusive, foi uma das perguntas do Dom, lá no começo. E eu achei que foi sensacional. Acho que, acredito que tenha sido a primeira live ali, né, que você fez em relação a conteúdo e tal. Meu, planejamento e... Planejamento desde o que você ia levar até toda a sua rota. Tudo detalhado. Tudo muito bem estudado, né, Rato? Assim, tentando minimizar margem de erro ao máximo, o que fosse possível, né? É, na realidade, assim, eu uso muito o exemplo que o grande Kelly Slater me ensinou. Ensinou para todos que ele falou isso publicamente. Ele falou, a sorte, ela existe. Não é que a sorte não existe, né? O acaso, a sorte. Não é que ela não existe. Mas, dependendo do seu plano, ela vai interferir de 100% a 2, 3% do produto final do que você vai fazer. Então, quanto mais você planeja, menos o fator sorte vai te influenciar. Porque se você faz um planejamento onde você se prepara para todas as possíveis situações que podem acontecer, então você está pronto para qualquer situação. Então, o acaso, no caso a sorte, ela vai influenciar muito pouco na tua situação. Então, eu parto sempre desse princípio. Eu aprendi a trabalhar em cima de plano de crise, né? Então, o que é que a gente faz? A gente faz, tipo assim, a gente faz o pior cenário possível e, a partir daí, a gente vai montando o plano, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi estudar as distâncias no litoral todo. E o que é que eu fiz foi que eu criei cinco pontos por dia. Então, eu tinha... O meu destino final era o ponto número cinco, mas eu tinha quatro pontos no meio do caminho que eu tinha chance de parada, né? E aí, enfim, como eu estava planejado fazer em 14 dias até a Tins, eu tinha ali 70 pontos em todo o litoral. E aí, não necessariamente eu ia conseguir chegar no ponto cinco, que era o objetivo do dia. Eu estava numa época que tem muita influência de chuva e de instabilidade do tempo. Mas aí, o que é que eu fiz? Eu fiz uma planilha que ela se adequava. Se num determinado dia eu não chegasse no ponto cinco, mas chegasse no ponto três, automaticamente ela me atualizava para o outro dia, o ponto cinco já não era mais o mesmo. Enfim, então eu joguei com isso. E aí, o que é que eu fiz? Dentro dessa planilha, eu preguei para cada ponto, eu joguei a tábua de maré para três dias. Para o dia que seria o dia ideal e para os dois dias sequentes. Porque se eu tivesse algum problema de ter um dia sem vento e tal, para eu poder ter acesso àquela informação ali de maré, para eu entender os gargalos da rota com relação a pedras, bancos de areia e tal. E quando chegou na semana, dois dias ali antes de viajar, eu joguei dentro da planilha a previsão de vento. Para mim, para mim ter uma base também do que eu ia encontrar pela frente e me preparar para o velejo. Assim, mas... Engaixou? Cara, todo esse planejamento aí, ele me ajudou muito. Mas o plano passou longe de ser o plano feito. Porque, como eu te falei, teve dias que eu... A minha média, a minha meta diária era de mais ou menos 120 quilômetros. Mas teve dias de... O dia que eu fiz menos, eu fiz 59. E o dia que eu fiz mais, eu fiz 175. Então, eu procurei tirar um atraso em alguns dias. E não me arrisquei em outros dias, fazendo rotas menores. Porque as condições estavam bem difíceis. Apesar de que passei várias roubadas no meio do caminho, que faz parte também. Mas é muito legal você ter um plano. Porque o plano te dá uma segurança, né, cara? Ele te dá uma segurança. Você sabe o que você vai encontrar. Enfim, entre aspas. Você sabe o que vai encontrar. E te dá um norte. Te dá muita segurança. Mesmo que você saiba que as coisas podem acontecer diferente. Dá uma segurança muito grande. Para você ter um plano, né? Ter um plano A, um plano B, um plano C. Está tudo pronto ali. E é jogar com a situação do dia. Show de bola. Plínio vibrando aqui, ó. Hashtag, essa é a minha equipe. Isso, é isso aí. E aí, com relação ao equipamento que eu ia levar. Eu me lembro, assim, como se fosse hoje. Que umas duas semanas antes de eu... Eu já tinha pensado na trip, pá. Mas umas duas semanas antes de eu decidir mesmo que eu ia fazer a trip. O André tinha feito um vídeo lá no canal do Surf Sem Fim, no Instagram. Falando do packing dele. Ele abriu a mochila dele naquele jeito dele. Aí roupa tudo amassada e pá, aquele jeito dele. Mas ele fez ali o packing dele. Porra, e aquilo ali, meu irmão, me inspirou legal. E aí, o meu packing começou a partir do dele. Eu fiz uma lista do dele. Complementei com tudo que eu achava que deveria ter. Então, o que é que eu fiz? Primeiro, eu fiz o packing dos sonhos. Eu fiz uma lista enorme de tudo que eu achava que eu deveria ter durante a viagem. Depois, o que é que eu fiz? Um mês antes, exatamente no dia 15 de junho. Na minha casa, eu tenho uma garagem lá que você até passou. Que é o meu escritório. Você foi lá. E eu ali na garagem, eu botei tudo em cima da mesa. Tudo que eu achava que era para levar na viagem. E montei um pack. E aí, quando eu montei esse primeiro pack, o pack estava gigante. Eu falei, meu irmão, isso aqui não dá para levar velejando. Isso aqui não dá para levar. E aí, o que aconteceu? Eu fiz esse plano já de montar um mês antes. Porque aí, durante esse mês, todos os dias eu entrava ali. Desmontava a bolsa, observava o que tinha. E aí, fui, tipo, mudando as peças. Às vezes, eu trocava três coisas que estavam ali por uma. Ia arrumando soluções, empacotando de novo. Botava nas costas. Sentia como ia ser a história toda. E aí, eu fui chegando no packing, que eu achei que era o packing ideal. Entre o que ter e ter uma condição. O André falou muito isso quando eu conversava por ele com o telefone. Ele falava muito para ele. Meu irmão, evita peso. Porque a pior coisa que pode acontecer com você durante a travessia é você ter incômodo de peso. Porque vai tirar o prazer do velejo. Então, quanto mais leve você tiver... Porque já vai ser uma guerra. Porque ele já tinha feito essa experiência e tal. Ele falou, já vai ter uma hora que vai ficar no teu limite. E aí, se tu tiver com peso, então, é muito sacrificante. E aí, eu fiquei com isso na minha cabeça. E procurei fazer o meu packing assim, o menor possível. Mas foi basicamente assim que eu fiz o meu planejamento. Eu montei um packing um mês antes e terminou com aquele que eu acabei fazendo a live lá e mostrando como eu arrumei minha bolsa, tudo que estava nela, enfim. Irado, irado. E, cara, uma das sacadas que acho que foi super interessante, uma das suas sacadas que foi super interessante para a galera e para a gente, acho que o kitesurf hoje tem essa ascendente com a geração de conteúdo. E, meu irmão, você fez uns Magyver na prancha. Na prancha. Você fez uns esquemas de suportes em prancha para acoplar a GoPro. Eram quantos? Eram dois. Era a Jabiraca que andava atrás de mim, que foi um hack muito louco que eu fiz. e que, assim, ele foi feito para a GoPro 360. Por quê? Porque eu tinha visto a galera usando... Eu já estava com essa câmera. Eu comprei ela antes, bem antes, não pensando na travessia. Eu já estava com essa câmera. E aí eu tinha visto umas filmagens da galera com a câmera no capacete e, dependendo na edição, parecia que estava com um drone. E aí eu falei, caramba, se no capacete está assim, imagina se eu conseguir botar um suporte lá atrás, tipo a um metro de distância de mim na prancha, vai parecer que eu tenho um drone atrás voando, me seguindo na parada. E aí eu fui com a criatividade ali na manha. E tem um amigo meu que tem uma empresa que trabalha com esquadrias de alumínio, perfis de alumínio no geral e tal. E aí eu consegui uma peça legal, fiz umas adaptações, tive que botar um outro alumínio daqueles de cortina, que é aquele perfil quadradinho assim para tirar a flexibilidade da parada, para não ficar balançando. Enfim, por isso que eu nomeei depois de Jabiraca, porque também me atrapalhou para caramba. Cara, no velejo, não atrapalhava em nada, mas em alguns lugares onde eu tinha arrebentação de onda, me dava uma dificuldade enorme para entrar e sair do mar. E o que acontece é o seguinte, em algumas roubadas que eu passei, mais precisamente em duas, que eu tive que enrolar as linhas e vir remando na prancha, ela me deu uma atrapalhada assim e tal. E aí, bem, eu reclamei tanto da Jabiraca que no último dia ela me deserdou. No último dia ela quebrou e aí eu carreguei ela na mochila por um tempo, querendo não me separar dela, mas aí estava me incomodando tanto que eu encostei num barco de pescador, já chegando em Atins, falei, meu brother, bota isso no lixo para mim, por favor. E aí segui para Atins, entendeu? Mas foi já chegando em Atins que rolou o divórcio. Já virava. E aí o outro braço retrátil também, que ia meio que na lateral, que jogava para frente. Isso, isso, isso. Mas esse aí eu tirei logo, viu, brother? Isso aí eu tirei logo, porque ele me incomodou muito e eu só usei ele nos três primeiros dias e depois eu abandonei ele, velho. Ai, que da hora, que da hora. Cara, mas, pô, legal pra caramba, porque você ficou atento, né, a essa produção audiovisual que, meu, trouxe um pouco dessa emoção para a gente aí, desse dia a dia. Foi sensacional o esquema da live. Pô, eu ficava felizão quando eu ligava na hora certa ali e falava, meu irmão, o cara está ao vivo, o meme não é que está na internet, lá sei lá onde que está. Esse cara, velho, eu fiquei realmente, assim, impressionado. A minha ideia, no início, era não, porque vai ter um documentário, né, eu captei as imagens, todas as imagens minhas de GoPro eu não divulguei durante as lives e tal, só um print ou alguma coisa, mas eu produzi imagens muito legais de todos os momentos, dos momentos de roubada, eu fiz umas imagens, assim, incríveis e algumas pessoas me filmaram também durante a minha passagem e eu captei esses conteúdos. Eu fiz tudo registrado via GPS, satélite, então eu tenho todos os mapinhas, as rotas e tal, as distâncias. Então a gente vai fazer um documentáriozinho muito legal que, de início, era a minha ideia. como eu achava que nos lugares eu não ia ter internet para subir o conteúdo, para a gente fazer uma coisa ali meio que acompanhando, eu meio que falei, não, vou fazer o doc com as minhas câmeras aqui e no final eu solto o conteúdo. Mas aí como eu queria divulgar o negócio, aí como eu comecei com as lives, aí na medida que eu fui avançando, na realidade não foi uma coisa planejada, a questão do acompanhamento pelas lives. Na realidade foi uma coisa que, quando eu fui, eu comecei fazendo para divulgar, achava que ia ter vários lugares que eu não ia conseguir fazer, mas por incrível que pareça, tinha lugares que não tinha nada, nenhuma pessoa, eu estava na mão roubada, mas tinha conexão. E aí, porra, acabou que eu fiz umas lives, assim, nos lugares no meio do nada, por lá em Camusim, tem um lugar que eu fiz numa parada deserta, por lá perto de Guamoré também, lá perto de Galinhos também, enfim, nos lençóis, eu fiz uma live no pôr do sol, no meio dos lençóis, a parada que eu nunca acreditei que ia ter conexão nesses lugares. Aí, cara, a parada viralizou, velho, foi muito legal e me motivou muito, porque eu acordava de manhã, assim, cara, teve dia de eu ter mais de 200 directs, velho, da galera, força guerreiro, vai com tudo, se quiser passa aqui, tem guarita e pá, tem rango, pá, não sei o quê, então, porra, foi uma parada que me, tipo assim, me deixou gigante, sabe? Me deixou gigante. Todos os momentos que eu pensei em desistir e tal, e dizer, porra, que porra foi essa que eu inventei, meu irmão, de fazer essa loucura, porque isso passou pela minha cabeça algumas vezes, né? Mas, enfim, esse lance da interação com as redes sociais foi muito legal e me motivou muito, foi muito bom isso. Que legal, que legal. É uma maneira, realmente, de... É até metafórico, né, cara? O Em Busca de Conexão. Sim, sim, sim. É até metafórico, o Em Busca de Conexão, aí, com justamente isso que você está falando, você ali nas roubadas e tal, e a galera na quarentena, brother, que nem o Fábio está falando, aqui preso, e, meu, você na sua missão, e todo mundo num momento super difícil. Que legal, que legal. Cara, e falando um pouco mais aí da parte técnica, Rato, você sabe dizer aí no track de ponta a ponta quantos KM deu, cara? Cara, velejados, velejados, foram 1.712 quilômetros. Velejados. Na realidade, em linha reta, em linha reta, foram 1.460 quilômetros, pegando só a costa, né, o litoral, mas no total foram 1.700 quilômetros. Perfeito, perfeito. 1.712 KM, cara, de Recife, Shark Point, até Santo Amaro do Amanhão. Exatamente. Que doideira, meu amigo. E, cara, entrando um pouco na parte técnica dos momentos difíceis que a gente gosta de escutar, a minha primeira curiosidade é, pô, você está acostumado, velho. Mas essa saída aí, os tubarão e como é que é, a gente fica essa curiosidade. Porque eu estava com pena quando ele estava tentando a quebra, né? A gente vinha acompanhando ele ali, gerando conteúdo com ele e tal. E, meu, ele efetivamente tentou e a gente só conseguiu achar vento em Maracaípe. A gente foi até Maracaípe e só achou vento lá, né? Antes, Bahia, Aracaju, a gente passou alguns dias e não ventou. E a gente encontrou com vento aí e falou, pô, mano, mas agora que não é mais quebra mundial e recorde, vamos até Olinda, vai? Aí a gente atravessou e foi até Olinda, né? E saiu de Olinda ali. Porque justamente essa parada, a gente vinha meio cabreiro, pô, cara, e aquela história ali, o porto e tal. Isso daí, pra você, é tranquilão. Cara, tranquilão não, né, Velho? Mas, assim, na realidade, o primeiro dia, a saída, ela é muito difícil. Primeiro porque, porra, você, quando entra num projeto desse, você não vai voltar atrás, entendeu? eu até poder sair ali em Olinda e desistir, mas, pô, eu não fiz toda essa parada pra chegar ali e desistir. Então, primeiro tem isso, de você estar entrando num projeto que, porra, que você, por mais planejamento que você faça, você não sabe o que vai acontecer pela frente. E, enfim, todo esse momento de Covid que a gente tava vivendo e, pô, eu ia ficar um tempão longe da minha família. tinha um monte de, tipo assim, eu tava emocionalmente, eu tava bem abalado ali naquele momento, tava, lógico, no controle, com todo o planejamento e tal, mas era uma época difícil da minha vida, emocionalmente. E aí, cara, e ainda tinha isso, passar por Recife. E aquilo ali foi uma coisa que eu queria muito fazer. Eu não ia aceitar não sair de dentro da minha casa. Aí, a ideia era sair de dentro da minha casa, pronto, com minha mochila e tal, eu moro na frente da praia, né, e era sair de casa e chegar em Santo Amaro. Então, eu queria fazer aquilo ali e aí, enfim, foi a maior drena, principalmente porque eu dei uma treinada pequena com a minha prancha, com o kite no bico. Então, o kite no bico me dificultou muito porque eu levei um kite 6 preso no bico da minha prancha e consumiu muita energia das minhas pernas, né? E aí, enfim, eu não estava muito acostumado com aquele peso e foi um dia onde o negócio, o vento bombou muito e estava muito inconstante porque tinham várias CBs. Então, eu caí algumas vezes no trajeto. Na realidade, caí duas vezes no trajeto Boa Viagem. caí uma vez ali em Boa Viagem e caí outra vez já na entrada do porto, mas tipo assim, caí, tocou na água, já voou para cima da prancha e já pegou e saiu, né? Mas quando eu cheguei em Olinda, quando eu cheguei em Olinda, cara, foi um alívio muito grande, velho. Eu até fiz uma live de lá e a galera pôde ver na minha cara assim que ali eu, tipo assim, porra, já cheguei, vamos dizer assim, eu já estava me considerando vitorioso. Mas, enfim, foi tranquilo. Chegou a ver nada não, né? Não chegou a ver nada não. Eu vi tubarão, mas não foi lá. Não foi lá? Não foi lá. Eu vi tubarão bem longe de lá e foi um tubarão lixa passando por Geri e pequenininho de um metro assim, mas deu para ver nitidamente, foi bem legal. Que legal, que legal, meu irmão. E, bom, respirando aí depois dessa vez, você está louco. Na saída, galera, na saída. O cara mora no pico, chama Shark Point, está doido. E, seguinte, perrengues, cara. Eu sei que devem ter tido inúmeros e tal, mas, numera aí aquele mais marcante ou aqueles mais marcantes que foram sininho de verdade que fizeram você parar, refletir, falar, meu amigo. como é que foi? Eu tive dois perrengues assim, um pouco mais pesados e tive outras duas situações que, no final, eu me saí super bem, mas que, emocionalmente, foram assim, adrenalizantes a situação que eu fiquei, mas acabou que deu tudo certo. Agora, assim, o primeiro perrengue grande que eu tive, na realidade, logo no segundo dia, não, no terceiro dia, eu saí de Barra de Cunhaú bem atrasado porque amanheceu, amanheceu um tempo muito estável, estava dando 20 nós e parava, 20 nós e parava, e chuva e vento e parava. E aí, quando deu umas 10 horas da manhã, mais ou menos assim, passou uma nuvem gigante com muito vento e eu vi que ficou um espaço bem grande entre a outra que vinha e eu já estava agoniado para sair, velho, e eu falei, meu irmão, eu vou atrás dessa nuvem, vai dar tempo de eu vencer pelo menos a pipa e chegar ali do outro lado, ali perto de Tibau e tal. E aí, pô, deu gás, saí, e aí o que aconteceu que o vento bem terral e ali na pipa cheio de falésia, eu tive que navegar bem por fora e aí eu dei um bordo ali meio de terral já até Tibau do Sul e aí ali tem uma boca de rio ali e aí eu decidi, pô, eu estava andando mais rápido do que a nuvem, mas ela estava chegando, né? Mas aí eu falei, pô, vou seguir, vou seguir, quando ela encostar em mim eu encosto na praia, espero o Storm passar, porque estava dando uns over de 30 nós assim, e aí eu espero o Storm passar e depois eu entro de novo. Aí segui, passei da boca de Tibau ali em direção a Tabatinga, só que quando o Storm chegou, que eu fui para a beira, eu digo, o Storm encostou em mim assim, já estava no meu encalço, eu falei, vou parar e esperar isso passar, porque vai dar um over. Quando eu cheguei perto da praia, era um paredão de pedra, de quilômetros, tipo, tinha um metro de altura a pedra para fora d'água assim, as ondas batendo e eu não conseguia chegar na areia, porque é uma praia que tem tipo um cinturão de pedras, né? E aí eu, caramba, pensa rápido, pensa rápido, pensa rápido, aí a primeira coisa que eu pensei foi me distanciar das pedras, então eu virei o kite para o outro lado, para o fundo, andei um pouquinho para o fundo, mas aí já ficou muito over, começou a passar de 28 nós, 30, a chuva cair, e aí eu, por segurança, pulei na água, peguei minha prancha de lado assim, fiquei dentro d'água, agarrado de braço na prancha assim, com o kite, eu estava de kite 10, então eu botei o kite lá no canto da janela e fiquei ali tomando a chuva e rajadas de 30, 35 nós, e aquele kite lá, pá, me puxando ali no canto, e cheguei a ficar quase 40 minutos nessa situação, até o vento dar uma acalmada, essa situação até filmei, foi muito legal, vai estar no doc, e essa foi uma situação que eu realmente fiquei com um pouco de medo, porque demorou muito tempo, mas acabou que deu tudo certo, a segunda roubada, que foi talvez a mais pesada mesmo, aconteceu depois de São Miguel do Gostoso, que também quando eu cheguei em São Miguel foi lindo, mas quando eu saí de São Miguel, o tempo estava muito inconstante também, com muita chuva, e essa época o vento lá é 100% terral, não é que é de lado, é 100% terral, então eu saí do kite point do Cauli, que é antes da ponta do Santo Cristo ali, que o vento ainda pega um pouco de lado, na praia, e eu tinha que navegar ali a mais de um quilômetro da costa, porque era onde tinha vento, então o que é que eu fiz, eu fui para o fundo, achei o limiar do vento ali, eu ficava andando sempre naquela linha, que se eu passasse dela, o vento começava a cair para perto da beira, e aí para não perder o vento, eu ficava lá no fundo, no vento terral, mas aí eu saí também numa condição dessa, atrás de uma nuvem e tal, que o vento parecia que tinha firmado, mas aí depois de uns 40 minutos saindo do gostoso, cara, o vento praticamente acabou, ficou uns 4, 5 nós assim, 100% de terral, eu estava a uns 2 quilômetros da costa, e aí tipo, o kite não caiu, ele ficou voando ali, só que o vento não me sustentava na prancha, eu tinha que ficar dando kite loop, para o kite se manter voando e tal, só que ele estava me puxando para o fundo, mais para o fundo, então o que é que eu fiz, eu joguei o kite na água, enrolei minhas linhas, não muxei o kite, porque se o vento entrasse a qualquer momento, eu estava num processo ali, que eu ia conseguir fazer a redecolagem dentro d'água, e aí prendi o kite na prancha, e comecei a remar, cara, essa hora que eu comecei a remar, cara, eu não conseguia nem ver uma moto na praia, né, então estava muito longe, cara, e aí foram tipo, eu remei 50 minutos, mais ou menos, ainda estava ali a uns 800 metros, 1 quilômetro da praia, e do nada chegou um barquinho para me ajudar o cara com o filho dele, eu não estava nem esperando, estava esperando ainda remar mais uma hora, uma hora e pouco, e do nada chegou um barquinho assim para me salvar, e aí tipo, essa situação aí, na realidade, ela me marcou muito durante a travessia, porque eu estava bem afoito, vamos dizer assim, eu estava bem corajoso, estava navegando entre os estormes, me garantindo, vamos dizer assim, no conhecimento que eu tenho de mar, de tudo e tal, mas eu estava muito afoito, e aquilo ali me deu um se ligue, e a partir dali, eu realmente, eu me arrisquei menos, e aí na medida que eu fui avançando e tal, mas eu tive alguns gargalos assim, quando eu estava, o Rio Grande do Norte com certeza foi a parte mais difícil, porque eu peguei a época do vento realmente muito terral lá, se eu tivesse ido em outubro, eu teria pego uma condição bem melhor, mas teve uma outra situação que realmente foi muito adrenalizante, foi na área ali de Areia Branca, Capernambuquinho, Tibau, que quando eu, tem um lugar chamado Ponta da Redonda, que é um lugar que o vento fica muito protegido, e você tem que navegar muito por fora, quando sai ali de, não, Ponta da Redonda não, Ponta da Redonda é Ceará, estou confundindo, enfim, nessa área lá de Areia Branca, é Ponta do Mel, saindo de Ponta do Mel, e pegando essa área ali de Areia Branca, Tibau e tal, eu tive que navegar muito por fora, porque ou eu fazia isso, ou eu ia ficar dias esperando, porque todo dia tinha vento, mas o vento era terral, então eu tinha que me afastar da costa, e tinha que ir lá para fora, e aí cara, eu saí de Ponta do Mel ali, comecei a velejar e tal, e aí comecei a navegar muito para fora, porque o vento estava me jogando muito para fora, e aí eu falei, cara, eu tenho duas opções, ou eu vou botar para a beira agora, o meu kite vai morrer ali, a uns 500 metros da beira, eu vou dar uma nadada monstra, ou eu vou me arriscar e ir por fora, e aí estava gerenciando essa adrenalina ali comigo, e aí comecei a perceber que tinha uma fila de barcos, isso era em torno de 9h30, 10h da manhã, e eu comecei a perceber um monte de barquinho lá no horizonte, tipo a 2, 3 quilômetros de onde eu estava, para o fundo, voltando para a costa, e aí eu comecei a ver que não era 1, nem 2, nem 3, eram vários na sequência, e bem na minha direção do downwind, e em direção àquela plataforma de sal, que tem lá fora, ali perto de Mossoró, ali de Barra de Pernambuquinho, onde o Reno até fez um programa do kite extremo lá, nesse lugar, e aí o que aconteceu, eu falei, cara, aí eu pensei comigo, isso aí é a galera voltando da pesca da noite, porque geralmente a galera tem a cultura de sair para pescar de noite, e voltar de manhã cedo, no vento terral, aproveitar esse vento para voltar para a costa, eles fazem um través lá para voltar para a ponta, e aí eu comecei, aí eu criei peito e falei, cara, esses caras não vão me deixar na roubada, então eu vou pegar esse vento mais forte, que está lá no fundo, e aí, porra, comecei a me animar, porque eu comecei a passar pelos barcos, e falar com os pescadores, e aí galera e pai, e vi que tinham muitos ainda vindo para o fundo, e aí chegou o momento ali, de eu estar quase 4, 5 quilômetros para fora, no mar, e aí, quando eu via, tipo assim, os 5 últimos barcos, aí eu virei logo no primeiro, colei no cara, e falei, ó, se tu ver a minha pipa na água, a qualquer roubada, pelo amor de Deus, tu vai me buscar, porque esse vento está difícil para mim e tal, e aí comecei, voltando para a beira, quando eu vi que não ia ter mais barco, que eu não ia ter mais essa segurança, eu comecei a voltar para a beira, e aí, isso já estava já chegando em Tibau, mas aí, tipo assim, o vento começou a virar amaral, que já era aí, tipo, quase 11h30 da manhã, meio dia, a hora que ele dá uma virada, e nessa hora da virada, geralmente, ele diminui muito, né, e aí o que aconteceu, que o vento caiu muito, ficou tipo 6, 7 nós, e aí, em alguns momentos, eu conseguia velejar, em outros, não, e aí, eu estava tipo, a um quilômetro e meio da costa, e tive que vir até a beira, tipo, brincando de body drag, dando looping no kite, por kite não cair, aí, às vezes, vinha uma rajada mais forte, eu botava a prancha no pé, andava uns 100, 200 metros, e aí, vim, e aí, tem uma live super legal, que eu fiz, que quando eu cheguei na beira, nesse lugar, encostou um moleque nativo, lá de Tibau, chamado Aladim, e falou, meu irmão, já estava, já estava já pegando o barco do meu pai, meu irmão, não dava nem para ver teu kite direito, eu achei que era alguma coisa, quando eu vi aquele kite lupando lá no fundo, aí, subi logo na falésia, fiquei de olho em tu, e aí, pô, foi muito legal ver isso, as pessoas que, né, o cara ali preocupado, mas aí deu tudo certo, eu consegui chegar na beira, né, mas essa situação também, foi a gota d'água, a partir daí, eu já, praticamente, não me arrisquei mais, porque realmente, eu vi que eu poderia ter ficado, numa situação, assim, de, de, de muita vulnerabilidade, dentro do mar, e aí, a partir daí, eu acho que foi, teve o susto do gostoso, e depois, esse segundo susto lá, na divisa ali, já com o Ceará, e aí, a partir daí, eu me acalmei um pouco mais. Irado, cara, irado. É, pô, pra você ver, fora, meu, isso porque, pra galera sentir, pra galera entender, que você é um cara preparado, com anos de gerenciamento, segurança, risco, meu, atleta, a parada toda, você vê como é que pode ser aí, os avisos, ainda bem que você seguiu, seu feeling aí, sua intuição, e os avisos, os sinais da natureza, pra, administrar melhor aí, a coragem, e garantir mais, né, meu, aquela, a constância da coisa, perfeito, cara. E uma coisa muito legal, que tu disse aí, que deve ter sido sensacional, eu acho que não tem nem, de repente, como numerar, né, mas foram as, a galera que você foi encontrando, né, as pessoas que você foi encontrando. Cara, o mais marcante de tudo, pra mim, de tudo, foi a minha primeira noite, né, porque a minha meta era chegar em Barra de Gramami, que é um lugar que, que no início do kitesurf, lá em 2001, 2002, a gente frequentou, eu, Miller, Morlima, The Hand, no início, uma das primeiras kiteslips da gente, na época do kitesurf mania e tal, foi lá pra Barra de Gramami, e eu tinha uma memória muito, muito saudosa e muito legal desse lugar, e era um lugar que era 130 quilômetros da minha saída, então, tava tudo de acordo com o meu plano, e eu projetei primeira noite ir pra lá, porque eu sabia que tinha uns restaurantes na praia, de pescador e tal, que eu ia ter um suporte. E aí, cara, quando eu cheguei em Barra de Gramami, que eu pousei meu kite na praia, não tinha nada no lugar, nenhuma palhoça, nada. E aí, como assim e tal, fiquei desesperado, aí tentei, aí como eu tava pertinho de João Pessoa, 20 quilômetros, eu ainda pensei, vou pra João Pessoa, aí fui entrar no mar, Barra de Gramami da Altas Ondas, aí tomei um saco, o vento tava bem maral, tava difícil entrar, imagine com o foio e com a jabiraca ainda atrás, aí, meu irmão, tomei um sacode, que eu quase rasguei o kite, quase detonou minha prancha, aí eu falei, já tava morto de cansado, tava com seis horas já, do primeiro dia de velejo, aí eu baixei o kite, falei, não, é aqui que eu vou ficar, aí, pô, não tinha ninguém, nada, aí fui logo pro Rio, que tem um Rio ali atrás, em Barra de Gramami, fui tomar um banho e tal, aí chegou um cara de uma, desceu o morro, o cara de moto, assim, aí eu colei no cara, falei, meu brother, pelo amor de Deus, lá em cima do morro, tem um restaurante, alguma coisa que eu possa comer e tal, ele falou, rapaz, tá meio ruim, um quilômetro e meio, mais ou menos, pra tu achar uma padaria que tem lá e tal, aí eu digo, puta, não acredito e tal, ele falou, mas tu tá querendo o que? Eu falei, brother, tô viajando pelo mar, tô querendo um lugar pra dormir, comida pra hoje de noite e amanhã, aí ele falou, tá vendo aquela ilhota ali, aí tinha uma ilhota no meio do Rio Gramami ali, tem um pescador que mora ali, grite aí, seu duca, seu duca e tal, e aí, cara, gritei pra caramba, o cara veio numa catraiazinha, com aquela jangadinha de vara, veio, me pegou, falei, e aí, tem um lugar pra montar minha rede aí e tal, ele tem, eu digo, tem comida, ele depende, né, se você comer comida humilde e tal, eu digo, meu irmão, eu como até pedra, aí, pô, o cara me recorreu, assim, ele tava isolado com a família, em quarentena, e, pô, me acolheu de uma maneira, e arrancou a macaxeira ali da roça dele, cozinhou, jogou uma tarrafa ali na boca do Rio, pegou um monte de peixe, fez um peixe pra gente no forno a lenha, um lugar que não tinha nem energia, então, tipo, foi logo a primeira noite da viagem, assim, e foi mágica, sabe, foi mágica, foi mágica, foi incrível, foi, foi, acho que ali já me deu um estralo da conexão, assim, de que a parada ia ser muito legal, e, e foi, foi, com certeza, assim, teve vários lugares, várias pessoas, mas, se educa, com certeza, foi uma pessoa que marcou muito, cara. Carai, me deixou sozinho, hein, meu irmão? Meu irmão, mil desculpas, cara, você e a galera aí, eu não sei o que que aconteceu, foi alguma hora de uma mensagem, que tava aquecendo, e desligou, uma coisa assim. É, porque eu acabei ficando sozinho na live ainda um tempo, depois o Instagram cortou, foi foda. Mil perdões, mil perdões, cara, você e a galera que tava assistindo. mas você tava, você tava, né, a gente tava encerrando aí, finalizando, você tava contando que vem coisa boa, aventura super legal aí, contigo e com o André Pena, aprontando algumas aí, me colocando a galera numa aventura com responsabilidade, segurança, imagino eu, vem muito material bom aí. Com certeza, pô, essa semana já vai sair aí, na sexta-feira, vai sair o documentário que o André fez, com o Surf Sem Fim aí, rumo à Amazônia, que eles saíram, eles saíram aqui do rancho, e foram até, enfim, acho que foram até a Altair do Chão, eu não tenho certeza ainda, até o lugar que eles foram, mas já vai sair no off aí, esse documentário do Surf Sem Fim, que tá uma coisa linda, enfim, tá incrível, é imperdível, essa aventura aí da galera. E na sequência, e na sequência, na sequência, tem vários outros, tem esse aí, em busca de conexão, depois vai ser Travessia dos Lençóis, e vem mais coisa por aí, vamos que vamos. E vamos estar ligados, acompanhando tudo, meu amigo. E demais, demais mesmo. Rato, cara, só agradecer, meu, esse bate-papo bom de sempre, a gente sempre se esbarra aí, uma hora ou outra, pela temporada, troca essa ideia, e agora ter essa oportunidade de levar pra galera o conteúdo, você aí com essa super aventura, meu, com todo um propósito, um monte de lições legais, e a sua história também, dentro da cena do esporte, obrigado de verdade, cara, pela vibe. Valeu, brother, obrigado vocês aí, pela oportunidade, e tamo junto, velho. Tamo junto sempre, irmão, boa temporada por aí, fica na paz. Valeu, brother, aloha. Aloha, tamo junto, mestre, aquele abraço. Valeu. Show de bola, galera, finalizamos a nossa LKB Live, de número 38, com o mestre Eduardo Rato Fernandes, pô, capitão do surf sem fim, desbravador, aventureiro, contou pra gente aí, da mega aventura, que ele fez agora, sozinho, saindo de Recife, até Santo Amaro, dentro dos lençóis maranhenses, e se você quer saber, a live vai ficar salva, lá no nosso site, a gente sobe, pra você acompanhar, meu celular deu um piripaca aqui, desligou no meio, vamos ver como é que vai ficar essa história, mas tudo certo, agradecer mais uma vez, nosso convidado, que teve aí, batendo esse papo com a gente, todo mundo que acompanhou, toda essa galera, que sempre tá junto, interagindo aqui, faz parte da festa, compartilhando o conteúdo de kitesurf, pra gente é super importante, qualquer feedback, qualquer coisa, entre em contato com a gente, beleza? E é isso aí, não deixa a gente acessar, LKB, seu pico de kite na web, tamo junto galera, próxima LKB Live, terça-feira, às 20 horas, se eu não me engano é dia 8, terça-feira, às 20 horas, a gente se vê lá, aquele abraço, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí,